Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Amor é pra toda vida, é laço que não se desfaz, mas o que dura pouco mesmo é a liquidação da Marabras. É ou não é, Marcelo? É isso aí, morador de Itaubaté e região. Faltam poucos dias para terminar a maior liquidação de móveis do Brasil. Momento de você trocar aquela cama velha, aquele sofá barulhento e aquela cozinha que não cabe mais nada com móveis de qualidade a preço de custo, sempre com os melhores preços do Brasil. Confira as ofertas. Conjunto de colchão de molas e box super confortável, anti-mofi, anti-ácaro, só R$ 599 a vista ou em 10x sem juros de R$ 59,90. Conjunto estofado de canto, só R$ 599 a vista ou em 10x de R$ 59,90 sem juros. Tá barato, né? Aqui na Marabras só não compra quem não quer. Tem desculpa, Marcelo? Olha, não tem desculpa. Aproveite a última semana para você trocar todos os móveis da sua casa e facilidade de pagamento em 10x sem juros no cartão ou em até 24x no carnê. Móveis novinho de qualidade. Aqui em Taubaté, rua Dona Chequinha de Matos, 176. Venha pra cá, Marabras. Preço menor, ninguém faz.